Bom, gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês aqui nessa série, porque, meu, muita gente esquece de deixar o like nessa série, beleza? Então, mano, vamos dar o like agora no começo do vídeo, se você tá gostando da série e quer que ela continue, porque só assim eu consigo saber se vocês estão gostando da série, beleza? Então, mano, quem tiver curtindo, mano, arrebenta o botão de gostei agora, mano, porque isso me incentiva a série, mano, ter mais, mais e mais episódios, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, que eu conto com todo mundo aí embaixo e tamo junto, mas, galerinha, quem quiser, mano, tipo, eu falo sempre no final, mas eu tô falando no começo hoje, porque é um vídeo meio que diferente, tá ligado? Bom, quem tiver alguma ideia, alguma sugestão pra série, deixe nos comentários que eu vou ler todos, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, então, se quiser que a série continue, arrebenta o botão de gostei e é nóis, galerinha, então, fiquem com o vídeo que tá muito fera e é nóis! Ai, naquele recado do meu pai, ele falou pra mim cuidar da minha mãe, enquanto ele ia lá buscar os pokémons, ai, então, eu acho melhor ir lá cuidar da minha mãe mesmo, né? Então, acho que eu vou lá, ela não tá muito bem, né? Ela tá grávida também, ai, meu Deus do céu, esse negócio dos lendários vindo pra cá, ai, eu tô com muito medo, mas eu tenho que ser forte, igual meu pai falou, eu vou ter que ajudar ele a derrotar, eu nem sei o que vai acontecer na verdade, né? Por que que eles tão vindo pra cá? Por que? Ai, que droga, mas tá, tô chegando em casa já, ai, será que minha mãe vai tá em casa? Mãe! Oi! Oi, mãe! Oi, filho! Eu tava com saudade? Ai, eu nem tive tempo de estar com saudade, mãe! Pois é! Você não sabe o que aconteceu? O quê? Ai, eu tenho tanta coisa pra te falar, mãe! Pode falar, filho! Ai, pra começar, é, eu encontrei uma amiga sua. Que amiga? Ai, eu mato o tal de Bonnie. Ah! Você encontrou a Bonnie? Encontrei, mãe! E olha... Nossa, ela é muita gente boa, né? Ai, eu gostei dela, mãe! E ó, 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 eu ganhei a insignia dela! Parabéns, filho! Eu falei que você ia conseguir? Tá, mãe, mas isso não é o mais importante agora, mãe! O quê? Eu tô nem ligando muito pro meu jornal do Pokémon agora. O que que aconteceu, filho? É... Então, meu pai, ele me deu um recado, mãe. Que recado? Ai, ele deixou um recado aqui em casa, falando que os Pokémons lendares estão vindo pra nossa cidade, mãe. Seu pai passou aqui, mas... Mãe, faz um tempinho já, pra falar a verdade, ele me deixou um recado pra você. Toma. Ai, meu Deus. Ele pediu pra te entregar, ele não me deixou lendo, mas... Ai, ele nem falou com você, ele só deixou o recado? Não, ele veio me dar um beijinho e ver como eu tava. Ai, ele te deixou esse recado e pediu pra mim não ler. Só? Não, ele ficou comigo um tempo, né, filho? Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ler esse recado do... Tá, mas antes de eu vou ler... Mãe, eu vi dois Pokémons lendares já, mãe. Sério, filho? Sim, eu vi um Groudon e um Raikou. Eu tentei pegar eles, mãe, mas não deu. Ah, filho, você não tentou pegar eles? Tentei, mãe. Pior que eu tentei. A Bonnie falou pra mim não pegar, que eu não ia conseguir. Ai, ai, filho, você, viu? Ai, tá bom, mãe. Tá, deixa eu ler esse recado do meu pai. Filho, não deixe sua jornada de lado. Estou me preparando aqui e espero que você também esteja. Cuide de sua mãe e vamos salvar o mundo do Pokémon juntos. Ai, meu Deus do céu. O que ele quer dizer de não deixe sua jornada? Como que eu vou continuar minha jornada, mãe, sabendo que eu vou... Ah, filho, filho, filho. O quê? Ele te deixou uns presentinhos também. Toma. Nossa, o quê? Isso daqui não é negócio do treinamento dele, mãe? Ele deixou pra você e mandou você continuar sua jornada. Mas isso daqui não é o... é o doce que aumenta o poder dos Pokémons? É, é esse mesmo. Mas por que ele me deu de novo, mãe? E ele te deu umas Ultra Balls também. Hã? Ultra Ball? É uma Pokébola super forte, que você tem muito mais chance de pegar o Pokémon. E por que meu pai nunca me contou dela? Não sei, filho. Ele não deixava contar pra você também. Ah, então quer dizer que aquele negócio que o Clement falou é verdade. O Clement? Você conheceu o Clement? Sim, mãe. Eu fui falar pra ele dos lendários que eles estão vindo pra cá. E ele falou que ele ia desenvolver uma Pokébola, alguma coisa assim. Mas eu não botei muita fé nele, mãe. Ah, filho, eu acho que hoje em dia ele deve estar muito melhor do que ele era antes. Ah, tá. Mas meu pai falou pra mim não desistir da minha jornada, pra mim continuar. Quer dizer o quê? Pra mim continuar nas minhas batalhas de nasa? O que ele quer dizer? Eu acho que ele quer que você evolua seus Pokémons, filho. Mas mãe, o mundo Pokémon tá em perigo, eu não posso ficar... Exatamente por isso. E por que que eu tenho que salvar, mãe? Não é só você, filho. Vai ser todo mundo. Ah, até você, grávida? Até eu, mas acontece que agora não vai dar, porque o filho tá quase nascendo. O X-Burger tá quase nascendo? Não é X-Burger? É X-Burger, sim. Não é X-Burger? É X-Burger, sim. Não! Não é X-Burger. Falta pouco tempo pro filho nascer e eu tô meio... Meio cansado, sabe? Ah, mãe... Não vai passar mal aqui, mãe. Não, relaxe, filho. Calma. Ai... Vamos em um taco antes. Tá, mas... Vem aqui, mãe. Então, deixa eu testar essa Ultra Ball. Ela não deve ser tão forte assim. Ela não deve ser mais forte que a Poké Ball normal. Ela é muito mais forte. Por isso que ela é Ultra Ball. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que isso só muda a cor, mãe. Filho. O quê? Eu tô falando pra você que ela é mais forte. Ai, tá bom. Tá, depois quando eu achar um Pokémon que eu quero pegar, eu vou testar ela, hein, mãe. Quero só ver. Tá. Mas tá, esses dois... Confia. É pra mim dar pros meus Pokémon, será? Sim, né, filho? Tá, então... Ah, então já que é pra mim treinar os Pokémons, eu não vou dar pro Pikachu nem pro Greninja, porque eu já dei muitos pra ele, mãe. Eu tô com medo deles passarem mal com isso. Eu vou... Acho que evolui o meu Staravia, mãe. O que você acha? Deu ter um Pokémon voador. Isso. Ai, vamos lá, Staravia. Então aguenta, amigo. Vai. Eu sei que é meio... É muito poder, digamos assim, tipo, de uma vez. Mas você vai aguentar, amigo. Vai, vai, vai. Ah, tem uma Ekans aqui, mãe. O que eu faço com isso, lá? Tá, vai. Tchau, Ekans. Ah, bicho chato da Equipe Rocket. Mas você acha que a Equipe Rocket tem alguma coisa a ver com isso? Olha, eu duvido muito. Por quê? Você acha que eles não são capazes de pegar um Pokémon lendário? Eu acho. Você acha? Não, eles não são capazes. E se eles tiverem, mãe, um Pokémon lendário? Eu acho que não, filho. É a Equipe Rocket. Ah, mãe, não sei, mãe. Vai que eles têm. Tá, mãe. Não, filho, não tem. Tá, ele ficou bem forte já. Mas eu acho que ele não tá tão forte o suficiente ainda, mãe. Ai, meu Deus do céu. Mãe, como que eu vou treinar meus Pokémon sabendo que o mundo Pokémon tá em perigo? Filho, vai na sua jornada evoluir os Pokémons pra salvar o mundo Pokémon. Ah, mãe. Tá, então eu acho que eu sei o que eu vou fazer, mãe. O quê? Eu preciso capturar um Pokémon da região do papai, eu acho. Da região do papai? É, lá onde ele morava, na região de canto. É, não sei se é a melhor escolha, filho. Ah, o Pikachu é da região de canto, mãe. Eu sei, né, filho. E ele é o mais forte do meu pai também. E o meu também. Ai, tá bom, filho. Ai, então vai. Mãe, você vai comigo ou não? Vou. Não vai, cuidado com esse bebê, hein, mãe. Pelo amor de Deus. Calma, filho. Não é assim também, né? Ah, sei lá. Vai que você faz alguma coisa com o cheeseburger. Não é cheeseburger. Lógico que é. Não é cheeseburger. Não é cheeseburger. Não. Então como que vai chamar? Ah, eu não sei ainda, né, filho. A gente vai ver isso depois. A gente vai ver depois que ele nascer. Não, tem que dar... Vai ser cheeseburger. Não vai ser cheeseburger, filho. E se reclamar, vai ser cheeseburger. Já pensou se o seu nome foi cheeseburger? Nossa, ia ser muito legal, mãe. Ah, eu vou ir ali na padaria comer um cheeseburger. Então, mãe, que legal. Imagina se o nome dele foi cheeseburger de batata frita com coca-cola. Nossa, que legal. Não, filho, não. Mas você falou que eu vou escolher o nome, mãe. Eu não quero saber. Não, mas nome de comida não, né, filho? Ah, mãe, lógico que é. Cheeseburger é o nome... É que isso é o nome de pessoa, né? Não, cheeseburger. Pronto, acabou. Cheeseburger não. Cheeseburger. Não, cheeseburger não. Cheeseburger não pode ser cheeseburger. Então, pão de queijo. Pão de queijo, filho? É. Você tá brincando com a mamãe? Pão de queijo. Não, filho. Ou cheeseburger. Não. Cheeseburger. Vai ser Dinho. Não, vai ser pão de queijo, então. Ou cheeseburger. Não. Cheeseburger não. Cheeseburger. Tá, mãe, vamos capturar esse pokémon logo? Vem, cheeseburger. Não fala assim. Com cheeseburger. Ai, mãe, a gente já andou até essa praia aqui já e não achou nenhum pokémon interessante. Calma, filho, a gente já acha. Mãe, olha ali. O quê? Não é possível. O que é aquilo ali? O que eu tô pensando? O que é aquilo? Você viu? Você viu passando? É um Duratini? Eu acho que é, mas... Calma, será que aqui é um ninho deles, mãe? Não sei, filho. Eu só vi um até agora. Ai, eu quero um, mãe. Eu quero um Duratini, mãe. Mas, filho, tá lá na água. Ai, eu vou pular, mãe. Não, filho, cuidado. Não, eu vou pular. Mas, cuidado. Nossa, meu pai nunca... Ali, mãe, tem um. Eu vou pular. Pulei. Cuidado, filho. Você não confia em mim, não, mãe? Eu confio, mas é um mar, filho. Você não sabe o que tem aí. Tem um tenta cruel ali, mãe. Mas, eu vou lá. Calma, filho. Cuidado. Meu Deus, tá tudo bem? Tá tudo bem, mãe. Tá sua, vão. Calma que eu tô colando lá pra pegar esse Duratini. Meu Deus do céu. Tô colando lá, mãe. Tô colando lá. Tô avistando ele já. Calma, cadê ele? Cadê ele? Tem aqui, filho. Tem? Tem. Tem mesmo? Ah, aí. Tá indo na sua direção. Ai, cadê? Ai, eu tô ouvindo ele, mãe. Cadê ele? Cadê, mãe? Pra sua direita. Ele tá andando. Cadê, mãe? Cadê? Cadê? Eu preciso achar ele. Ah, ele foi pra lá, filho. Ai, mãe. Eu preciso achar ele. Cadê? Ali, ali. Tem no seu pé. Ali, ali. Tem? Cadê? Ali, filho. Tem outro ali. Meu Deus do céu. É um ninho. Cadê, mãe? Ali, filho. Cuidado. Ali, ó. Deixa eu ver. Vou sair daqui, mãe. Atrás de você. Cadê ele? Tá na água. Ah, ele tá indo pra lá. Tem um ali, ó. Aonde, mãe? Eu não tô vendo. Aqui, filho. Aqui, aqui, aqui. Ai, mãe. Eu vou, vou, vou. Achei. Ai, ai. Que água gelada. Ai, mãe. Eu não consegui. Eu não consegui pegar ele. Ah, mãe. Ai, mãe. Eu preciso... Tem outro aqui, filho. Nossa, é um ninho mesmo? É um ninho aqui, ó. Cadê, mãe? Aqui. Ai, achei. Agora vai. Ai, agora não foi. Não foi, mãe. Ai. Ai, eu não tô conseguindo. Eles são muito rápidos, mãe. Nossa. Ai, ai. Mamãe, não consegue. Ai, consegui. Ai, mãe. Eu preciso pegar um desses. Tem um aqui, filho. Aonde? Ai, eu tô indo, mãe. Tô indo. Ai, eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Ai, mãe. Que bonitinho. Ai, calma. Ai, mãe. Será que eu vou conseguir pegar ele? Lógico, filho. Calma. Vamos ver se a pokebola que meu pai deu é boa mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Então, calma. Vamos ver. Eu vou jogar outra bola. Ai, meu Deus. Será que ela é boa? Será que ela é boa? É boa sim, filho. Ai, mãe. Ele não entrou. Ele não entrou, mãe. Calma, filho. Calma. Ai, eu vou jogar outra, mãe. Ai, o meu pai falou... Ai, a mãe não tá conseguindo. Não, mãe. Cuidado. Cuidado com você e o X-Bullion. Ai. Ai, mãe. Ele não tá entrando na pokebola. Meu pai, ele já me contou na história do Dragonite que ele é um pokémon raro. Que ele é muito difícil de ser encontrado. E eu vou ter um, mãe. Mas eu tinha essa pokebola assim. Master Ultra Ball. Ah, mãe. Não, eu preciso capturar ele, mãe. Eu preciso capturar ele, mãe. Calma. Ali. Tem um ali. Ah lá, mãe. Ele não entra, mãe. Ele não entra. Eu vou gastar todas as pokebolas que o meu pai me deu. Eu não quero saber. Não, não, não. Não, não. Calma. Eu vou gastar todas as pokebolas que o meu pai me deu. Não, não faz isso. É muito difícil e muito caro. Ah, mãe. Mas é um Dratini, mãe. Você tem atenção, mano. O mundo pokémon vai ser muito bom isso. Calma, filho. Ah, ele vai. Ele não entra, mãe. Vai, vai, vai. Fica nessa pokebola, por favor. É uma outra. Vai, 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 vai. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Pegou? Capturei, mãe. Boa, filho. Boa. Capturei. Eu tenho um Dratini. Ai, mãe. Não, cuidado. Não vai morrer aí. Mãe, você tem noção que eu vou ter um Dragonite? Eu tenho, filho. Olha o meu Delphox. Não, mas o meu Dragonite vai ajudar a salvar o mundo junto com o seu Delphox, mãe. Então, vamos treinar eles mais. Vai.